Joga ali com o Alex. Alex para o Guinha Azul. Olha o Dagoberto, deu o bote, fez o corte e vai embora. Lindo drible. Na entrada da grande área dominou, lá vem o goleiro batido por cobertura. Golaço! Gol do São Paulo! Gol! Ele fez de tudo. Antecipou e roubou a bola. Deu um drible espetacular para cima do Bolívar. Esperou a chegada do goleiro e deu um tapa por baixo da bola por cobertura. Um lindo gol da Goloberto. Oito minutos, segundo tempo no Malumbi. São Paulo 2, Internacional 0, Miller. É, foi uma bola perdida do Guinha Azul no meio de campo. O Dagoberto rouba essa bola, dá o drible da vaca no Bolívar. O Dagoberto que até agora não estava jogando muito bem. Primeira jogada individual que ele faz, faz um golaço. Esse é o vigésimo quarto jogo do Dagoberto no Campeonato Brasileiro. Marca o sexto gol na competição.